Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mónica Antunes e hoje trago para vocês um haul de casa. Eu não costumo fazer muito este tipo de vídeos, mas nós estamos a remodelar o escritório. Espero que estejam a gostar da série, que estejam a acompanhar, senão eu vou deixar aqui os vídeos linkados no card e na caixinha de inscrição e precisei então de comprar algumas coisas para compor a decoração ali atrás no cenário e tudo mais. Por isso, espero que gostem. Se gostam de hauls e deste tipo de vídeos, deixem já o vosso like, subscrevam o canal se ainda não fizeram, ativem as notificações para saberem sempre quando eu lanço um vídeo novo. E sigam-me lá pelo Instagram, o meu nome de utilizador é Mónica, underscore MMA, que quem segue lá já sabe que fiz estas comprinhas e... Pessoal, comprei coisas que realmente estava a precisar, que ficavam bonitas no cenário, só porque sim. E por isso, bora lá começar a mostrar como viram no título. Perdi a cabeça e gastei quase 25€, ou melhor, 26€ em coisas basicamente para o escritório de decoração. Na Tati Pro. Quem não sabe o que é que é Tati Pro, é porque não é do campo. E eu, a gaja de Coimbra, a dizer isto. Não, tipo, a Tati Pro são lojinhas de decoração e coisas afins que há, assim, mais fora da cidade. Acho que nunca vi nenhuma Tati Pro nas cidades, porque nas cidades há outro tipo de lojas, tipo casa e gato preto e coisas assim, mais caritas, pronto, já estou tipo, é assim um bocadinho mais baratinha. Por isso é que já podem ver o tamanho das coisas que eu comprei. Então, comprei estas cruzetas lindas que estavam em promoção. Um pack de 3€ a 3€ e eu tive que comprar 2, claro, porque, né, temos que ser adultas e ter cruzetas iguais, pelo menos, para o cenário, para vocês, né, já que no guarda-fatos isso nunca acontece, nem nunca vai acontecer. Mas, aqui para o cenário fica lindo, aqui para vocês, é, vocês verem o meu esforço para fazer um cenário bonito. Comprei esta coisa, que isto é, aqueles cabidezinhos de colar, para pôr os robos no quarto, na porta do quarto. Ah, sim, há coisas que não são para o escritório e que são para a casa, em geral, que a gente precisou. Comprei, repá, esta coisa foi só, já agora deixa-me cheirar, né, porque eu ainda nem cheirei, uma pessoa está com a máscara, não cheira, mas eu estou aqui a virar o frasco. Mas eu olhei para isto, opá, a frasca é tão linda, ficava lá tão bem no meu cenário, eu nem quero saber se isto cheira bem ou não, mas... Mas é a minha cor, até quando hoje, até quando diz com os meus olhos e tudo hoje, é então que podem ver aquelas coisinhas de cheiros, lá a casa del Aromas, e basicamente eu estava com a máscara, não consegui cheirar isto, mas cheira bem. Traz, assim, um potezinho bem grande. Life is beautiful. Redifurose, pack cloud. Viste que cheira aqui? Não sei, mas cheira bem. Percebe? Queria tirar este pote. Sem rasgar a caixa, mas o meu jeito para isto... Pauzinhos. Oh my god, é tão lindo. Diga-me lá se isto não é a minha cara. Isto é azul, verde. Água. Dourado. Por cima. É lindo. Pronto, estou a dar a gente só como é que isto funciona, não é nada que se está a explicar. É pôr o óleo cá para dentro. E depois os pauzinhos. E fica lindo no fundo do cenário. A outra coisa mais excêntrica que eu me apaixonei. Excêntrica, vá, não estava na lista. Ai, eu nem estou a dizer os preços. Uma coisa que eu adorei. Estava lá, que custou 7,99€, que ainda ali tem o preço na etiqueta. E esta caixinha, super linda, para pôr. Não sei o que é que ela também não é muito grande, mas é só linda. Assim, para os vídeos de costura, para ficar ali atrás do cenário. É só linda. Olhem só. Eu sei. Isto não vai agradar... Isto não vai agradar... Não foco da minha cara. É muita gente, mas vocês sabem que eu costuro e que isto é muito fofo para mim. A outra caixinha de madeira que eu comprei foi esta aqui. Para ter na entrada, que diz, ou da box, que já tem coisas dentro, né? Porque já estava na entrada, já tem pelos gatos. E eu achei-me uma piada, porque é de madeira e a Cindy gosta de ir para cima da sapateira e nós estávamos com imenso medo de que ela partisse o piso ou de pôr lá alguma coisa que partisse. E então isto não parte. É bonitinho e serve para o efeito. E custou 1,50€, por isso não se pode pedir muito. Serve ali para ficar na entrada, com as chaves, com os ganchos, com os brincos. Porque a Mónica chega à casa e tira logo tudo. Porque eu não gosto de andar com coisas. Outra coisa super linda, assim, a pecinha vá seguir à caixa mais cara que a Mónica comprou lá, foi este candeeiro. Porque dizem que fica bonito uma luz ao fundo do cenário, né? Iluminação. E o Filipe disse que me punhei LEDs e ainda não pôs. Também ainda não teve tempo. Eu já fui buscar pilhas aos comandos da televisão. É verdade, mas parado não faz mal. Depois a gente tira a pilha, volta para o meu comando da televisão. É só para vocês verem isto a funcionar. E é um que eu ainda não vi. É muito lindo. Ainda tenho aqui a etiqueta. 5,99€. E acho que vai ficar um piadão no fundo dos vídeos para vocês. Basicamente, isto é quase tudo. Vão ver ali aqui. Decoração. E vai aparecer no fundo. Depois quando eu gravar o tour pelo escritório, assim vocês já sabem de onde é que são as coisas principais. Outras duas coisas que eu comprei lá, que a gente estava mesmo a necessitar, porque quem me segue lá no Instagram sabe que eu agora dei para fazer licores com o Filipe. Ele já os fazia. Sempre fez, todos os anos. E precisávamos de mais garrafas de licor para fazer mais licores. Sim, se querem saber como é que se faz um licor, vão ao canal dele. Nesse não é o tipo de conteúdo que eu gosto de pôr aqui, mas de vez em quando dá-me na cabeça para fazer licores instantâneos. Se quiserem ver, vão ao Instagram. Então, comprei esta aqui que é de meio litro, que é assim bonitinha, para servir os amigos, convidados e família, que custou 1,25€. E esta aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir isto. Esta aqui assim, que é de um litro e meio para pôr as coisas a mercerar, que têm o gargalo mais largo, então, que isto supostamente parece aquelas garrafas de leite antigas, mas pronto, vai levar licor aqui dentro. Sigam o canal do Filipe, do meu homem, se quiserem saber como é que se faz licores. Ele vai publicando vídeos sobre isso de vez em quando, que é uma coisa que demora muito a fazer, mas sabe muito bem a ver. Comprei estes dois potesinhos, com a tampa nada a ver. Isto é para pintar a tampa, não é? Mas custou 50 cêntimos, uma pessoa não pode pedir muito, por 50 cêntimos, tem o pote, que é o que quer. Depois eu pinto uma tampinha de cinzente, para não ficar esta coisa na minha cozinha de velha. Não? Ok, é bom, já caiu e não partiu. Basicamente eu comprei estes potezinhos, então, para pôr as ervas, deixai assim secar, quando eu não quero ir apanhá-las, basicamente, vou buscar aqui, os vasos, que, já, também não é uma coisa que eu costumo publicar muito aqui pelo YouTube, mas quem segue lá no Instagram sabe que, e já apareceu aqui em alguns vlogs também, que a gente tem horta, tem chás e coisas, então, muitas coisas, muitas plantas vivas, vivas, não são artificiais. Então, isto é para pôr as plantinhas do chá, as ervinhas, que estava a faltar aqui em casa. E pronto, basicamente, foi nisto que eu gastei 25€. E é isso, pessoal, foram estas as minhas compras para o escritório, para o cenário, para algumas coisas na casa que estavam a faltar de decoração, ou mesmo de utilidade, não é? As coisas têm que ser úteis também. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Já sabem, se gostaram, deixem o vosso like. É muito importante poder saber qual são deste tipo de vídeos e fazer mais. Subscrevam o canal cá em baixo, para não perderem nenhum vídeo. E ativem as notificações, então, para serem os primeiros a viver e a saber quando é que sai um vídeo novo. Fiquem atentos e vemo-te no próximo vídeo. Tchau! Fiquem atentos e vemo-te no próximo vídeo.